Todos os telefones pré-pagos do Brasil terão que passar por um processo de recadastramento. As operadoras terão que recolher dados dos donos das linhas, informações como nome completo, endereço, números do CPF e do RG. O processo faz parte de uma estratégia maior que quer diminuir o uso desse tipo de telefone por criminosos, que acabam cadastrando inúmeras linhas para serem usadas em diferentes tipos de golpe. É uma tentativa também de estabelecer um maior controle sobre o velho problema do uso de celulares em presídios. O processo de recadastramento começou pelo estado de Goiás. Os usuários receberam um SMS solicitando que entrassem em contato com as operadoras para atualização dos dados. A partir do dia 31 de julho, usuários de mais nove estados começam a receber os pedidos de recadastramento. São eles, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre, Distrito Federal, Rondônia e Minas Gerais. A partir do dia 2 de setembro, os demais estados também entram no processo. As linhas que não forem recadastradas deixarão de funcionar. HostGator. Seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br